Caralha Ok, Red Spark there Vamos lá check Vou ser o melhor agora né Vou falar que não é, Angelete Oh, essa ele é porra Para ele não ficar né Caralha 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 O que é isso? Ai que delicia matar a pessoa Meu marido é foda 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 Serara Cabelo Mas Amado Eu É E aí vem essas histórias de café, vem essas histórias de sofá, vem essas histórias, vocês sabem o quê? A faca o bairro, a faca o bairro, a faca o bairro, a faca o bairro. Esse sofá, a dedo, isso é muito pena. Tinha um café que está sendo, pode levar um pouquinho, se chama o bairro, tá bom? Então, isso é pinto. Olha, começou a guerra, né? Começou a batalha do cinto. A faca o cinto é um bairro, que eu vou pintar a coisa. E o que eu queria dizer, que a faca o bairro, a faca, realmente, é um braço, algo que deixa a gente aí, realmente, preocupado, porque esse povo, Alasio, esse povo, é... A coisa está assim. ... A CIDADE NO BRASIL 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 e você já comeu. Já fiquei sabendo, não, agora vá, agora vá. E me solte, me solte, me solte, eu falei com aí, vá, me solte, vá logo, vá. Fazer aquela tatuagem lá, que que você acha? Porra, aquela tatuagem ali é tatuagem como é que é o natural, né garoto? Porra, ali é da hora. Vai ficar cravado o teu dente pelo resto da minha vida. Mas, pô, se eu fizer tu vai ter que fazer também. Eu não gosto de morder não. Eu gosto só de ser mordido. Eu não gosto não, mas é uma exceção. Eu não gosto desses jogos de zumbi e tal, não. Ah, mas o jogo não dói, pô. O jogo não me dá vontade de te dar um mocão. Nossa, tu bate vontade de te dar um mocão. Oi, moreta. Bate vontade de você me dar um mocão. Porra. Ah, viado, tá? Eu só te dou um mocão de outro jeito, mas dá vontade de dar. Como é que é história aí? Eu só te dou um mocão de outro jeito, mas que dá vontade de dar, vá. Olha, esse sotaque aí é outro vento, que gracinha. Tá casada cheinho? Tinha de que fazer. Ah, garoto. Eu falei que dá vontade. Eu falei que eu não faço. Mesmo eu tô me mordendo, eu tenho que fazer a carinha. Esperar um dia que eu tô com fome, eu vou fazendo em tu também. Aí tu vai ver o mocão legal. Vou arrancar quase o bico do teu peito fora. Como é que é isso? Tá porra, mano. É, né, viado. Aí é legal, né. Ela mordeu o seu, Ju? Porra. A mordida dela é doida, viado. Pensa numa mordida. Que porra. Só falta arrancar pedaço. Não, não. Não. É mais mordida, não. Não. Canibalismo. O que ele já tá falando aí é canibalismo. De porra. De porra nenhuma. Aí, Spider, chega a sair aquele sanguinho ainda. Eita, porra. Põe, meu Deus. Oh, o bicho. Oh, meu Deus do céu. Oh, 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 oh. Eu ainda acredito num negócio desse? Hum. Não, eu tô zoando, eu tô zoando. Mas que fica a marca certinha ali, vermelhão, fica. E dói pra desgraça. Isso. Não, eu não tinha esse nome. Não, cara de pau. Parece até que eu tomei mordida de um totó. Tô leveia. O que que é mordida de totó? Aguarde. Tô fazendo o que você tá falando aí. Aí você vai poder falar com o povo. É o quê? Pode deixar. Da próxima vez que eu vou te morder, Eu faço desse jeito aí. E aí você vai poder falar com o povo que não é verdade. Porra não, caraca. Pode só arrancar um pedaço, moleque. Na próxima eu vou arrancar, certinho. Eu dou aquela mordidinha. A bicha vai lá. Porra. Eu nem respondeu, só ele gostava das mordidinhas da morada dele. Não, ele falou, pô. Ele falou que eu gosto também. Só que é de canibalismo não. Que canibalismo? Mas ela é exagerada, pô. Tu conhece a peça rara? Conheço? Conheço meu parceiro.